Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Espero que me entendas quando às vezes não sorrio Espero que compreendas porque às vezes sou frio Hoje liguei a televisão, vi a propagação do ódio Paranoico, dei voltas em torno de mim próprio Sinto-me um cubo de Rubik, desorganizado A minha psique cai a pique, estou no solo estatelado Incapaz de lidar com os meus demónios interiores Impotente para livrar todo este mundo de horrores Preso no colete de forças Vejo marchar as tropas, as manobras dos senhores de poder Sendo nas notas, os cadáveres das crianças mortas E sinto a dor das mães absortas que vêm partir o seu amor Espero que percebas porque às vezes explodo Espero que sintas o pesar quando estou de luto absorvido Nos meus sentimentos abstraído Bem longinho para escrever esta letra, procuro alívio Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Por vezes tento, mano, acredita-me mas não consigo Fechar os olhos à podre faceta deste mundo onde vivo Exploração de menores e imigrantes, sempre a país Trabalho em trabalho, explorados à margem de todas as leis Conflicto de interesses, invasão de territórios Bélicos monopólios como objetivo da conquista do petróleo Aquecimento global que avança, um ritmo frenético O stress cidadino leva ao cérebro a ficar anaurético Nada é simétrico, nem mesmo a tão aclamada justiça Por vezes vendida de olhos arregalados face à cobiça A mente submissa que condiciona o progresso Não das máquinas, mas que do ser humano, o seu interior de processo Isto é mais complexo do que realmente parece O ódio cultivado há séculos, mano, vê como floresce Vê o verde que padece face ao cinzento que permanece A noite cai em mim à medida que o tempo arrefece Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Às vezes demasiado duro, mas nunca perco a ternura Encontro flexibilidade, sendo radical no meio da amargura Ajo com extremos contra quem mata esperança Como a revolução de 1789 em França Adquiri a visão de Chomsky num discurso consigo Porque o ruim de uma ideologia é o rompimento definitivo Estranho que não é estranho, tomo por inexplicável No habitual, sinto-me perplexo perante esta civilização irracional Retrógrada, onde o desenvolvimento humano se encerra E o desescohecido se torna patrão, ocupando a tua terra O eixo do mal americano almeja o petróleo de satã Me invada o Médio Oriente, como invadiu o Vietnam Sou apenas um revoltado necessitado que se queixa Marxista como a árvore voa num pássaro que a deixa É uma questão de perspectiva e todo o ser pensante compreende Que estou disposto a morrer pela causa como Salvador Allende Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad